Então vamos aproveitar essa vibe Cê tá ligado mano, que tô aqui parando quase O problema todinho não é a fase O problema é que eu não deixo, vou passar pra próxima fase Entendeu de qual que é, filhote Vai até fazer sinal de fumaça Uma levada meio amazônica Infelizmente o ser humano ainda mata O verde que vem por aí Essa levada inspira, eu vou prosseguir Não há capacidade de resseguir Mas procure em outros planetas o que temos aqui, mano Não dá, não dá, não dá A diferença é louca e eu vou até pra outro lado Tô me jogando em mim mesmo Porque o ódio me deixou tão isolado Cê sabe que temos que prosseguir independente do quê Se tá aqui mano, faça por merecer Vem direito de resposta, fuck Vem com a mão pra cima, vem com a mão pra cima Me sinto homem da cultura, como é o homem da cultura Vida rica Rica Ser homem da cultura, como é o homem da cultura Vida rica Vou te gastar, vou te deixar meio gastado Fez um flow agressivo, depois um flow cantado Não entendi, foi nada, essa é a realidade Cê fez flow, slip, que note Depois partiu pro link park Não entendi, foi nada, mano Essa é a evidência Mas tudo bem, parceiro, que o pago é consistência Olha, mano, não incomoda Mas olha, esse quebra-mola é tipo o sistema fundamental Mas é sistema fundamental Tipo rock, um bug, é sistema bug Tchau, tchau, tchau Você é um cachorro, tchau, tchau Então eu já te ganho porque tô tchau, tchau Olha só, parceiro, é ponto No final você não vê porque é branco e escuro Então veja como o bagulho é muita treta Tipo preto e branco e escuro Não aguenta, pois eu sou zebra Tipo zebra pra você Olha que situação Você vira zebra, pois tá caminhando com os leão Não aguenta, mano, por isso o parceiro é o sapatinho Vira o girafa e vira o martinho Fechou, fechou, fechou Barulho pra batalha Jogou nesse primeiro round Cashaw esperou o bug que terminou Faz barulho e mão pra cima Agora Cashaw esperou o Shogun Faz barulho e mão pra cima Girados, 3, 2, 1 Um em cada Eu vou confirmar no grito de novo Coisa com essa mão Bug, faz barulho aí Shogun, faz barulho aí Vou pedir mão logo Shogun, mão pra cima e segura Deixa eu ver, já vou contar logo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí, bug, vão pra cima e segura Mano, não viso mais Bug, demorou? Não precisa nem contar, demorou? Bug, primeiro round Que a gente volta ele mesmo E bate na cena Viva de na cena É o rap do TheMap Viva de na cena Viva de na cena Viva de na cena É o rap do TheMap Viva de na cena A folga que me lembra um pouquinho Tipo o menor do chapa O bagulho é treta Eu sou pique menor do chapa Batalhando com o menor da xipa Tudo bem, meu parceiro Que você não aguenta nada Por isso o parceiro Tu parece é eu com tiro limpa Então, mano Na verdade, tu é o tiro limpa É o menor da tipa Na verdade, que você tá entendendo Que o bagulho é mais pesado Por isso você já fica embrulhando É um pouco empolgada Acelerando a mais de 3550 Por hora marcado Eu tô no pique padrão Mas agora você tá entendendo Mano, que agora você fica no quase Eu tô no pique padrão Você não consegue ser acelerado Por isso você vai voar e roda Você tá falando que não vai parar Eu passo uma fase Ficando quase Então, tudo bem, parceiro Que você fica no chat Ó, então, tudo bem, ó Tá ligado? Meu chegado é level crime Você tá querendo saber Que eu quero falar na batalha Mas eu sou um carrion Vou passar por cima Que o bagulho é muito doido Você tá ficando é louco Na verdade, o cristal é muito suco Abre Acabou Igual a tua vida, acabaste Ei, ei, ei No finalzinho foi mal em mão Para os meus técnicos Barulho pra batalha Foi mal, foi mal Chogou um responde, desculpa Lá chegou um responde Solta o beat E ele falou do meu flow É uma parada agressiva Não é fruta Sabe de qual que é Porque depois da agressividade Vem o carinho da luta Cê entendeu Que qual que é Então continua na tua disputa Eu não sou pinte Eu não sou tinte Eu sou o cara que te mata na luta Entendeu? Eu sou tipo Chogun Maurício Ficou levada pela louca Eu não sou tinte Vem o감 Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu sei o que vai escorrer Santê Oh, tá na fala de flow, eu não vou pelo asfalto Prefiro a estrada de terra porque o meu flow é 4x4 Entendeu, sou otário, é por isso que aqui te rebate Jogo é canão de rua, com a levada de pitbull e qualquer beat pela lua Entendeu, de qual que é, vou até acalmar um pouco Você é muito acelerado, ei, sem cocaína no corpo, sacou? Entendeu, de qual que é, sem pitbull, codei, 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 codei Que hoje pra mim cê mete também Então vai, vai, então vai, vai, cê vai perder pro pai Fechou, 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 barulho pra batalha Tá, tá, demorou, demorou Jogou nesse segundo round, Caixa esperou o showbook e terminou, barulho e mão pra cima Caixa esperou o bug, barulho e mão pra cima Jurados Terceiro, rala de barulho pro terceiro aí, família Ei, só queria pedir de novo, vai Cês destacaram, vamo chegar mais Pô, calor humano é bom, pô Tá chovendo, então cola mais, cola mais Chegamos, nada de época, época de calor Vamos colar, vamos colar, é porque o time não voltou O que que é isso? Ei, ei, aí, geral com a mão pra cima mesmo, tá ligado, ó Não vamo deixar o museu morrer Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, ó Os monstros apareceu, os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Os monstros apareceu, os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Ei, cocaína no meu corpo, na situação Tava lá no avião da FAB, Assunção Aê, sacou como é que é meu mano? O Paco é louco, acho que tu não conhece É tipo o ator da Globo, mas Faça o que eu quiser Saber parceira, cê fica rarela Vem lá de ponto, cê batalha, cumprindo, cê pode ter certeza Que é, mané, só fique malandro Então, aguenta a treta, tô, não fique malandro Tu é mané, não escuta bizerra Ei, quem te disse que eu não escuto bizerra Tem colocada na branca da preta, da branca da preta Sacou de cocau que é, te quebra o plano aqui Fica isso e piquenote, um plano até que o diabo norte Cispi no fogo, nesse flow low Você perdeu, eu, chocó, iô, iô Você não é bombom, então bota daqui Vai cheirar teu pó, que cê não ganha de mim Olha só, que que cê tá falando na realidade Não sou bombom, não sou hambúrguer, sou chocolate Não, então para com isso, parceiro, bagulho no som Você não é bombom, nem se fosse bom, porque eu uso som É bom bril do som som Mil e uma atividade, usando o meu flow Entendeu de qual que é? É por isso que aqui cê não é bom Cê não é bombom, e muito menos calcãozinho Mano, isso é fato, tu não serve como MC Já que é bom bril, o teu serviço é riscamos prato Sacou como é que é? Diz eu sei Porque eu tô MC, mano, não é pra fazer rima É pra bancar o DJ Ei, eu não vou tocar DJ DJ, tô branco no pato Mano, eu nunca que aceitei Cê entendeu de qual que é? Essa aqui é a lei Eu não gosto do meu bicho, mas o assunto é coisa Escapou pela serra Agora tu tá com coca pro corpo Agora entendi, o teu rap é nosso posto Sinceramente mano, entende que é composto Tu já tá alegre de ter cheirado o teu porto Mano, isso aqui é uma alegria Tipo assim eu vou fazer um perante E os cria, cê entender que eu tava sentindo por dentro E estou na levada, se te precisando do calor do momento Fechou que fechou, barulho pra batera Jogando esse terceiro round Cacho esperou mano, Shogun que terminou Faz barulho e mão pra cima Agora é Cacho esperou mano, bug Barulho e mão pra cima Com vocês, bug girados 3, 2, 1 Bug na pasta, um barulho e puxou com a E família